Jaceara Dias revelou a sua curva da vida no Big Brother Famosos, da TVI. A concorrente brasileira do reality show abriu o coração perante Portugal e disse fez sem lágrimas, Jaceara Dias disse fez sem lágrimas na gala do Big Brother Famosos, desta terça-feira, 1 de fevereiro, ao apresentar a sua curva da vida. A concorrente brasileira recordou a infância dramática, marcada pelo alcoolismo do pai, falou do casamento com o ex-futebolista Deco e dos dois filhos, Yasmin e David. O meu pai bebia muito e quando ele decidiu que a minha mãe tinha de engravidar de mim, ela não queria. Ao mesmo tempo que ele a amava, ele maltratava-a. Aos meus 15 anos, perdi a pessoa que mais amava na minha vida. Amo demais o meu pai, eu tinha nele uma base imensa. Quando ele foi embora foi muito difícil, muito doloroso, lembra, lavada em lágrimas. De seguida, a concorrente do Big Brother Famosos falou sobre o casamento com Deco. Quando conheci o pai dos meus filhos a minha vida, subiu. O Deco levou-me a conhecer tudo. Depois veio o amor da minha vida, que foi a minha filha, com um homem que eu amava. Tive uma gravidez de risco. O Deco foi transferido para Barcelona, apesar de a minha vida estar tão perfeita no Porto, tive de acompanhar. Depois tive o meu filhote, o meu pequeno David. Nesta gravidez a minha vida virou de cabeça para baixo. Já no final tive complicações, quase morri. Por isso o nome dele é David, um guerreiro, a explica. Big Brother Famosos Gessiara revela que filho sofre de uma doença rara. Quando o David estava com 7 meses, todo aquele sonho e o meu castelo de princesas desmoronaram-se. Aí eu provei, mais uma vez, do amargo da vida com a minha separação. Ele não me amava mais. O David tem uma doença rara chamada neurotropenia, consiste na redução da contagem de neutrófilos no sangue, e a cada 5 ou 10 dias eu tinha de ir para o hospital. No dia do exame eu estava sozinha, adianta, emocionada. Gessiara confessa que, nesta altura, entrou num estado depressivo. Comecei a cair para o fundo do poço numa depressão profunda. Automedicava-me e bebia para suportar a dor que vivia naquele momento. A minha filha viu muita coisa que não devia ter visto. Viu a mãe dela muitas vezes caída no chão. Sem tomar banho, sem comer, mal, conta. Foi nesta altura que Deko convidou Gessi, como é carinhosamente tratada, para regressar para o Brasil. Não pensei duas vezes. Fui tão cobarde, fui viver de novo a sombra. Vida de madame, tinha tudo, não fazia nada. Bem vazia. Recorda, nessa altura, após o regresso ao país natal, conheceu o seu segundo marido. Depois disso, abriu o seu espaço, um salão especialista em beleza feminina. Quando pego na chave, cinco dias depois, pandemia. Fecha tudo. Mas o meu sonho de voltar para Portugal era muito maior. Não estou querendo nem voltar para a realidade, remata a concorrente do Big Brother Famosos, de sorriso no rosto. Depois de amostrar a sua curva da vida, Gessiara contou a Cristina Ferreira que sofre ainda de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. O meu nível da TDAH é muito alto, revelou, adiantando ainda que tenho dislexia. A TDAH é um transtorno neurobiológico caracterizado pela combinação de sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Beleza para cá. Obrigado.